Agora a gente vai saber, hum, de uma combinação que tá me dando água na boca só de falar. Frango ao coco com abobrinha. Olha só quem vai ensinar. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Revista de novo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer novamente estar aqui. Combinação deliciosa que você fez aqui, hein? Hoje é uma receita brasileiríssima, né? São todos ingredientes típicos brasileiros, muitos nutritivos e saboroso, né? Que eu acho que o mais importante num prato é isso, é sabor. E dá muito certo, né? O frango com leite de coco, hum... E um toquezinho de café. Nossa, com café? Um leite de coco com café. Sério? Gente, é um resultado. Falei que eu ia usar o Brasil todo hoje, ó. Que máximo, adorei. Quero saber como fazer, você também, né? Vamos aos ingredientes, então? Pra fazer esse frango ao coco e abobrinha, rendimento quatro porções, tá? Você vai precisar de duas xícaras das de chá de peito de frango cortado em cubos médios. Suco de um limão, que o Guga já tá aí colocando, né? Já tô temperando ele aqui. Já tá temperando, né? O sal e pimenta vermelha a gosto. Isso tudo pra temperar o frango, tá? Isso. Tanto o limão, o sal e a pimenta. Aí você também vai precisar de três colheres das de sopa de azeite. Meia cebola picada. Ó, o azeite já vou colocando aqui na panela. Me enganaram, é isso, hein? Meia colher das de sopa de gengibre enralado. Parece que vai sair, mas não sai, né? A tampinha justamente é pra não sair, eu acho. Um terço de xícara das de chá de café preparado, né? Passa um cafezinho e separa aí. Um terço das xícara das de chá. Meio vidro de leite de coco. Uma colher das de sopa de castanha de caju picada. Isso pro frango, tá? Aí você também vai precisar de ingredientes pra preparar aquela abobrinha maravilhosa ali, ó. Uma abobrinha brasileira grande, cortada em palitos. Não pegue a italiana. Uma colher das de sopa de salsa picada. Já que a proposta é fazer a receita brasileira. Brasileira. Azeite e sal a gosto. Só isso. Só isso. Aqui, ó, comecei com a cebola e o gengibre. Dei uma refogadinha nos dois. Nossa, que cheiro lindo. Nos dois. O gengibre é gostoso, né? E aí aqui, ó, como eu temperei o frango antes, eu agora acrescento ele. Tem que deixar ele dando uma marinadinha ou não? Ó, eu sempre digo que quanto mais tempo a carne no tempero, mais saborosa ela vai ficar. Mas aqui, como a gente vai usar o gengibre, a cebola, tem o limão. Então, ele vai pegar o tempero também. Tá. Então, não necessariamente, se você tiver com pressa, não tem muito tempo, pode ir direto pra panela que não vai perder tanto o sabor. Eu já adorei essa mistura inicial que você fez. Muito boa, né? Porque você colocou o gengibre que, com certeza, também vai dar um toque no sabor. A gente vai perceber ele ali, levemente, né? Ele fica muito gostoso. Com café, com leite. Gente, eu tô imaginando. Ó, e aqui, enquanto o frango vai tomando o ponto dele, que a gente vai deixar douradinho, eu vou começar a fazer minha abobrinha também. Tá. Então, eu já deixei aqui o fogo ligado. Vou pôr um azeite só pra refogá-la. Uhum. E eu brinco, eu falo que tudo também tem o ponto que você gosta. Tá. Então, se você em casa gosta da abobrinha um pouco mais firme, não quer deixar ela tão molinha, você em casa decide o seu ponto aí. Se você quiser mais al dente ou mais molinha. Mais al dente, mais molinha. Tá. Também aqui, eu tô usando só o azeite e o sal, porque eu já tenho bastante tempero no frango. Tá. Mas se em casa... Pra equilibrar bem, né? Pra equilibrar. Mas se em casa a pessoa gosta de pôr um pouquinho de sal na boba, um pouquinho de alho ou uma pimentinha do reino, também... Pronto, pode... Fique à vontade. Pode brincar com esse tempero se quiser. A gastronomia em casa, cada um pode brincar da maneira que quiser. É, vai muito do gosto da pessoa, né? Claro. Olha que delícia essa mistura aqui, gente. Fica bom, né? E o cheiro que tá aqui nesse estúdio, gente, que perfume. Ó, e é gostoso que com esse frango, ele vai ficar parecendo um frango xadrez, ele vai lembrar um estrogonofe, mas tudo com sabores brasileiros. Sabores diferentes, né? Deve ser um prato surpreendente, porque é o que você falou. Imagina, a gente vai colocar um pedaço de frango na boca, que pela cor que tá ali no prato, realmente lembra um frango xadrez, né? Lembra um frango xadrez. Parece que colocou o shoyu no final, mas na verdade não é o molho de soja, é o café. É o café que faz essa coloração. Imagina que surpreendente que vai ser pros seus convidados, enfim, pra sua família, pra quem você fizer essa receita. Você pode brincar com os sabores, né? Então, se você de repente não tem o café em casa, feito na hora, você pode solver um café solúvel, pode brincar com um cappuccino, que já vai dar um sabor diferenciado. Vai ter um toque de canela, né? Vai ter um toquezinho de canela. É, olha que legal, quanta dica boa. Ó, aqui meu frango já praticamente tá no ponto, ele já perdeu aquela coloração, e eu vou acrescentar os outros ingredientes. Minha abobrinha também tá ali. Olha o nosso leite de coco. Então, depois que refogou o frango, o próximo passo é o leite de coco. Próximo passo é o leite de coco, uma boa mexida nele. Tá bonito, hein? E aí a sugestão é servir com arroz? Olha... Ou nem precisa? Eu já serviria só com o frango e abobrinha, eu acho que já dá um sabor incrível. Mas realmente... Ah, não precisa esperar ferver pra acrescentar o café? Mas realmente, quem gosta de um arroz, ou até uma farofa seca, né? Porque como o frango fica bem cremoso, que fica com essa cara mesmo de estrogonofe, ó... Você pode... E ele dá uma engrossadinha, agora tem que esperar reduzir? Ele dá uma engrossadinha, agora eu dou uma... Ah, esquentou. Eu dou uma reduzidinha nele. Quer? Não, eu já for. Quem aqui já não fez isso zilhões de vezes, né? Ah, e chefe tá acostumado, né? A mão já tá calejada já, né? Você muda pra um lado pra mexer uma panela, daqui a pouco você volta, tá fervendo, né? E minha mulher que fala, nossa, como que essa mão aguenta, né? Pega a panela de uma vez, daqui a pouco você pega embaixo, você fala... Ui! Olha, eu não tinha colocado um sal suficiente no frango, na hora que eu temperei, coloquei mais um pouquinho. Em casa também a pessoa vai sentindo. Tá. Olha como fica. Pronto o nosso frango, pronta a nossa abobrinha, vamos montar um prato. Ai, que delícia. Quer ver, Leão? Será que o Leão quer experimentar comigo? Olha, eu sei não. Sabe o que eu gostei também, Guga? É um prato muito saudável, né? Muito saudável, baixíssima caloria. Hum, bonito, né, Leão? Nossa. Que delícia. E olha só, eu sempre gosto do toque de chefe. Olha o toque de chefe, que olha só como é que ele monta o abobrinho. Bonitinho. Não tá legal? É. Muito bacana, né? Muito legal. Vamos correr pra abraço? Bora. E aí no final você colocou as castanhas? Coloquei as castanhas. A castanha é por cima de tudo. Por cima de tudo. Não vai no meio do molho? Não, não vai. Porque se a gente coloca ela no meio do molho, ela com o tempo, ela vai perder a crocância. E quando você coloca em cima, quando você degusta o frango, ela já solta essa parte crocante na boca. Eu acho que todo prato tem que ter um pouquinho desse lado crocante, do lado saboroso, um pouco de calda. Então esse prato, a gente tenta misturar um pouquinho de tudo. Guga, foi você que criou esse prato? Foi. Ó, sério. Carabéns. Deus lhe deu em agarra, né? Até porque eu não falava aí. É verdade. Que bom. Nossa, mas é muito surpreendente, muito gostoso. Surpreendente esse sabor do café com o leite de coco. Eu ia falar isso agora. O que é esse fundinho do café que a gente percebe muito discretamente? E fica um ardidinho, né? É, do gengibre. Do gengibre. O gengibre aqui eu utilizei ralado. Mas depende do que a pessoa gosta em casa. Ah, eu gosto do sabor mais forte do gengibre. Você pode usar lascas, você pode deixar ele filetado. E aí vai da variação de cada um, né? Da criatividade. A gastronomia hoje, ela te dá muito isso. Eu posso criar novos pratos através de pratos antigos. Uma reconstrução, uma recriação. Hum, muito bom que ele tem repertório, né? Enquanto a gente come, ó. Pode falar a vontade, Guga. Falar comigo mesmo. Vai criando, meu filhinho. Eu queria mandar um beijão pro pessoal do ABC ali, da Casa e Cultura, que frequenta o nosso espaço. Estão todos bem-vindos a experimentar também esse frango lá na nossa casa. Ah, você também tem esse frango lá? Claro. Nossa. Temos um pouco de tudo lá. É maravilhoso. Que bom. Oi? Fica ali na Adoc Lobo, número 60, em Santo André. E agora a gente tá fazendo também as confraternizações de final de ano. Se você tem sua empresa, seus amigos aí, querem fazer um prato lá conosco, degustar. E também aproveitado, o espaço é todo vintage. Nós temos vitrola, disco de vinil, é muito bacana. Não dá pra perder, hein, gente? Contato-se então com o Guga Rossi no Facebook. Facebook barra Recanto Gourmet ABC. Recanto Gourmet ABC, lá no Face. Querido. Foi um prazer. Foi um sucesso, espetáculo lá dessa esposa, né? Isso, nossa, tá muito legal. Que bom. Eu queria que vocês fossem. Vou lá ver. Estão todos convidados, né? Iremos. Até o dia 30 de novembro. Maravilha, obrigada, viu? Obrigado. Vamos lá pro nosso cantinho? Vamos também. Depois a gente mata esse prato maravilhoso, que a gente vai bater mais um papo. Obrigado. Obrigada, viu, Guga? Nossa, maravilhoso. Boa.